Temendo represálias, este agente da AMC prefere não se identificar A gente fica bastante receoso trabalhando na rua com um fardamento incompleto Até pela questão do respeito, a identificação do funcionário público Quando está trabalhando na via, trabalhando na rua de fato O condutor acaba não identificando que a gente é um fiscalizador, um agente de trânsito E aí acaba tendo alguns conflitos De braços cruzados, assim estão os agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Fortaleza Pelo menos até amanhã Por 24 horas, os agentes de trânsito de Fortaleza vão permanecer aqui em frente à corporação E só amanhã, às 6 horas, voltam às suas atividades normais Os servidores reclamam de assédio moral e falta de fardamento Segundo o sindicato da categoria, há mais de um mês Os agentes recém-contratados trabalham com uma farda improvisada A motivação é prioritariamente os constantes assédios morais E as faltas de condições de trabalho E a categoria está aqui hoje com essa paralisação Dando um grito de socorro a essa gestão Que possa interceder a favor da categoria e melhorar as condições de trabalho desses agentes Obrigado por assistir! Música Obrigado.